E nesta quinta-feira, em Aparecida de Goiânia, foi retomada a vacinação contra a Covid-19. Serão 2.200 doses de vacina. Nesta etapa, os idosos com mais de 70 anos que marcaram o atendimento vão ser imunizados. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Saúde Aparecida, disponível para Android ou pelo site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida convocou também os idosos com mais de 85 anos e profissionais de saúde que já receberam a primeira dose da vacina para marcar, para receber aí a segunda dose. Para imunização domiciliar dos idosos acamados com mais de 60 anos, o agendamento deve ser feito pelo telefone 62-3545-5868. E o município de Aparecida de Goiânia ampliou a oferta de leitos para pacientes contaminados com o coronavírus. Dos 100 novos leitos, 20 são de terapia intensiva e 80 de enfermaria. 10 dos 29 leitos de UTI já estão disponíveis e ocupados em Aparecida. Os 80 de enfermaria ou entram em operação total até o início da semana que vem. Nós estamos nos esforçando ao máximo para conseguir esses insumos e temos um pouco de estoque também ainda na Secretaria de Saúde, mas realmente a gente tem observado já essa dificuldade para conseguir abrir esses leitos, no que diz respeito a equipamentos, a mão de obra, esses insumos e medicamentos. A abertura de novas vagas não desobriga a população de respeitar as restrições e seguir as medidas de prevenção para evitar novas contaminações pelo coronavírus. Uma pessoa que vai para um leito de UTI, por exemplo, ela tem a possibilidade, infelizmente, de não sair com vida desse leito. Então, a solução realmente, nesse momento que a gente ainda não tem vacina disponível para toda a população, é realmente manter os cuidados, o uso de máscara, as medidas de distanciamento social, para que se consiga controlar essa pandemia. Leito não é a solução para o controle da pandemia. Leito não é a solução para a população.